Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras Pessoal, vocês devem saber que as produtoras de consoles de vez em quando fazem parcerias com certos jogos Os jogos que a galera realmente está aguardando E isso aí é bom tanto para a produtora do jogo, porque ela vai ganhar um boost de marketing, digamos assim E também é bom para a produtora do console, é claro Supondo que aquele jogo venha a ser um jogo bom Hoje a gente vai discutir aqui, vai comentar e vai comparar Porque eu quero chegar à conclusão Quem será que escolheu as melhores parcerias de marketing nesse fim de ano Lembrando, é claro, a gente está aqui no Holiday, Black Friday e tal Está todo mundo comprando aí e tal Então isso foi muito importante, fazer as parcerias certas nessa época É uma coisa de extrema importância Lembrando também, tanto a Microsoft como a Sony Elas pegaram três jogos cada um Desses grandes jogos saindo aí no final do ano Para fazer parcerias de marketing Aí sim fica a pergunta Quem será que escolheu melhor? Quem será que soube selecionar os jogos que fizeram mais sucesso Os jogos que pareciam melhores e tal E que acabaram se dando bem, né? E quem acabou se dando mal nessa história Vamos dar uma olhadinha, galera? Então vamos começar pelos jogos que a Microsoft escolheu para fazer sua parceria Aqui está o primeiro, né? Shadow of the Tomb Raider Todo mundo acha que sabe, né? Eu joguei, eu zerei esse jogo no lançamento aqui Ele é o pior de todos os Tomb Raider Dessa trilogia reboot aí, né? Ele é fraco, ele quase não tem ação Ele é um jogo esquisito Ele não é legal, velho Tanto é que a nota ali dele, na minha opinião Está bem de acordo, né? Está ali na casa dos sete mesmo E falando em termos de vendas, cara Esse jogo flopou brutalmente, velho Sim, uma semana depois do lançamento Ele já estava com desconto, tal O jogo não vendeu, o jogo não emplacou Então, cara, realmente esse aqui faliu, né, cara? Fracassou, não teve como Aqui a gente tem ele, né? Battlefield V Feministas Edition, né? Acho que todo mundo sabe aí também Da polêmica do Battlefield, né? Os caras colocaram ali coisas Que não tinham muito a ver com guerra, tal Aí os produtores da EA falaram que Não, quem não quisesse não era pra comprar Quem não gostou não compre Vocês não são educados, não sei o que E o jogo flopou, né, cara? Veja bem, todo mundo está dizendo Que esse aqui é o pior Battlefield de todos, né? As pré-vendas aí foram extremamente baixas e tal E ele lançou agora numa época Recheada de jogos aí muito melhores que ele, né? Então, realmente Battlefield V Flopou, né, cara? Tremendo fracasso aí E faliu também a sua produtora aí Que eu tenho certeza que eles esperavam Notas melhores, vendas melhores, né? Isso aqui é um fato E aqui, cara, pra finalizar A gente tem ele Fallout 76 Que é provavelmente o pior O pior jogo do ano, cara E também o pior jogo que a Bethesda já fez Durante a sua existência aí, né? Eu acho que a Microsoft quis fazer parceria Com o Fallout aqui Porque, você sabe, né? O multiplayer é tendência É o futuro e é o que tem impacto, né? Fallout 76 Foi o primeiro Fallout aí Que eles iam introduzir multiplayer, né? Eu acho Enfim, eles colocaram multiplayer ali, cara Mas parece que a galera não gostou, né? Como vocês podem ver, cara Jogo extremamente bugado Ruim em todos os aspectos, né? Isso aqui é um completo fracasso, velho E pra vocês terem noção, velho Ele já tá em promoção quase por metade do preço, velho Sendo que ele saiu, acho que não faz malemar Nenhuma semana, velho Terem noção do flop brutal, cara Que está sendo esse jogo aqui Essas aqui foram as parcerias que a Microsoft fez Que merda, hein? Agora, vamos dar uma olhadinha nas parcerias que a Sony fez? Vem comigo Então a gente tem aqui Call of Duty Black Ops 4 Legal, né? Esse aqui, cara Eu cheguei a jogar a beta dele, né? Mas tá todo mundo aí falando que Pô, ele é o melhor Battle Royale que tem E ele vendeu pra caralho, né? Saiu o NPD aí, as vendas dele Parece que ele já se tornou o jogo mais vendido de 2018 Tá bem avaliado aí Até pra... Considerando que ele só tem multiplayer, né? Digamos assim Então, cara Esse aqui é um sucesso, né? Tanto comercial como criticamente Aliás, até bem melhor do que eu achei que ia ser, né? E como eu falei Eu joguei a beta e eu gostei, cara Na moralzinha, eu gostei mesmo, cara Então a gente tem aqui também FIFA 2019, né? Outra parceria aí da Sony Cara, futebol Que é um negócio mais popular que futebol, cara Isso aqui é certeza de sucesso, né? E como vocês podem ver O FIFA tá até bastante bem avaliado aqui, né? E ele é muito bem vendido Todo mundo sabe aí, né? Provavelmente deve ser um dos jogos mais vendidos todo ano, né? Mesmo ele saindo todo ano Ele ainda consegue ser um dos jogos mais vendidos todo ano, né? Vende muito no Reino Unido Vende muito em todo lugar praticamente, né? Porque futebol, como eu falei, é um negócio universal aí, né? E esse FIFA tá bem avaliado Vendendo pra caralho Não tem erro, né, cara? Esse FIFA é sucesso E agora pra fechar Com chave de ouro, velho A gente tem ele, né? Nada mais, nada menos Que Red Dead Redemption 2, né? Esse aqui a gente dispensa comentários, né, galera? Vamos falar sério Possivelmente aí, né? Grande potencial de ser o melhor jogo do ano Goat Que mais, cara? Vai vender horrores, né? Todo mundo sabe que os jogos da Rockstar vendem muito Durante muito tempo É um jogo bem feito e tal Lógico, tem pessoas que não vão gostar Mas, pô, o jogo é aclamado, velho Não tem nem o que falar, né? Esse aqui É o último aí, né? Que a Sony fez parceria E que parceria, né? Então, voltando aqui, galera Eu acabei de mostrar pra vocês Os três da Microsoft E os três da Sony Agora me digam aí nos comentários, cara Quem vocês acham Quem vocês acham, cara? Que fez a melhor escolha Eu tá de brincadeira, show it me, cara? Eu acho que não tem nem o que falar, né, velho? Não tem nem o que falar Todos os jogos, cara Que se juntaram com a Microsoft Com o Xbox, né? Coincidentemente, cara Foram jogos fracassados e falidos Fato, cara Todos que se juntaram com a Sony Foram jogos bem-sucedidos Criticamente e comercialmente Fato, né? Agora, se isso tudo é uma coincidência Um acaso do destino Aí sim, né? É uma coisa aí pra gente pensar Mas me digam aí nos comentários, velho O que vocês acham, né? Quem foi, então, que escolheu As melhores parcerias, cara? Foi a Microsoft? Foi a Sony? Me digam aí, né? Se você gostou Deixa o like aí Compartilha e se inscreve Se você não gostou, velho Então tá, cara Então você compra esses três jogões aí Que a Microsoft tá promovendo Principalmente o Fallout ali, cara Você, nossa A sua vida vai melhorar muito, velho Você vai ver Como valeu a pena, velho Tem um link do Apoia.se aí na descrição Caso você queira ajudar o canal E é nóis, galera Falou Fui There's nothing holding me back Se inscreva no canal.